Eu já estou indo para o sul do estado, porque hoje, gente, é o grande dia, dia da abertura da Feira Casa Pronta 2022. Juno César está lá e conta mais sobre a programação para a gente. Eu já fui nessa feira, é muito bacana. Traz os detalhes para a gente, Juno. É, Márcio, eu sei que você se apaixonou pela Feira Casa Pronta e não tem como não se apaixonar, viu? Todo mundo que visita a Criciúma, que conhece a feira, quer voltar, quer retornar. E, aliás, estou ao lado da Jaque, organizadora desse evento, do nosso Casa Eventos. Jaque, a gente estava comentando que acabou a feira no ano passado, vocês já começaram a trabalhar para essa feira. Finalmente chegou o dia. Qual é o sentimento, hein? Bom dia para você. Bom dia, bom dia, Márcia. Que bom que você gostou da Feira Casa Pronta. Te esperamos novamente aqui, abrimos hoje. A Feira Casa Pronta, ela é organizada durante um ano inteiro, né? A gente finaliza uma edição e já começa a trabalhar a próxima edição. Primeiro, fazemos uma avaliação com os expositores, como podemos melhorar, o que deu certo, o que deu errado, para que na próxima edição esses detalhes sejam arrumados e melhorados. E hoje estamos abrindo mais uma edição, é a 19ª edição da Feira Casa Pronta. São duas décadas da feira. Nós não tivemos em 2020 devido à pandemia. Então, esse ano estamos comemorando duas décadas da Feira Casa Pronta. A primeira edição foi lá em 2003, num pavilhão desativado de uma cerâmica aqui em Criciúma. E assim, a Casa Pronta foi crescendo até o dia que Criciúma ganhou um grande centro de eventos. E em 2006, a Casa Pronta vem para esse novo centro de eventos, numa área de 15 mil metros quadrados, que hoje conseguimos realizar com a maior edição de todas já realizada nesses 20 anos. São 200 empresas expositoras aqui no centro de eventos, todas elas do ramo da construção civil, decoração e imobiliário. O que o pessoal, que o visitante vai encontrar por aqui nessa feira, que já é a maior edição da história, viu, Márcio? Nós temos 200 empresas expositoras por aqui. A grande maioria dos expositores são catarinenses, indústrias e lojistas catarinenses. Mas temos aqui também o estado do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, que estão aqui trazendo tudo o que é novidade no ramo da construção civil e da decoração. A sustentabilidade está muito em alta na construção civil. Produtos produzidos de uma forma que impactem menos no meio ambiente. Casas sendo construídas com tecnologias mais ágeis, com menos matéria-prima. Isso tudo a gente tem aqui dentro da feira esse ano. Então, tem alguns módulos dessas habitações aqui dentro da feira. As partes de acabamento também, quanto mais o ambiente recebe luz solar, iluminação solar, menos consumo de energia. Nós estamos num momento onde a placa de solar está muito em alta, captação solar. Temos várias empresas aqui expondo. Fora tudo, então, desde o tijolo, Márcia, desde o tijolo, telha, tinta, todos os tipos de acabamento para construção civil, nós temos aqui cerâmica. Depois, vamos para a parte de decoração, do mobiliário. Então, são todas as etapas da construção e da decoração do imóvel. É isso aí, Márcia. Conversamos, então, com a Jaque, organizadora desse grande evento, junto com toda a família dela. Só quero mostrar para você, rapidamente, o stand aqui da NDTV Record TV, que o pessoal vai poder visitar, viu? O stand bonitão por aqui, inclusive, aqui dentro, nós temos o estúdio do Vermais, porque o Vermais Criciúma vai ser feito aqui do estúdio. Márcia, fique com a imagem do belo estúdio do Vermais, com a nossa Gisele Tiscoschi. Márcia, esse é, então, mais uma edição da Feira Casa Pronta. Muito bom, grande Gisele. Adorei. Conheci, pessoalmente, o Juno, no ano passado, nessa feira, no nosso stand do Grupo ND. É muito bacana, eu amei a feira, gente, sério. Só coisa bacana, bonita, vale a pena visitar. Se você é de Criciúma vai, se não é, vale o passeio. Valeu, querido. Obrigada pelas informações, obrigada pela participação.